Estou seguindo Atrás do mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia, onipotente, atrás do mundo, Jesus à frente, atrás não faltou, não faltou, não faltou, e para Jesus, aquela linda salva de palmas, meus irmãos, tem tanta novidade, não dá nem para saber para onde começar, dia 1º agora, nós começamos na África, como havíamos prometido, mas tivemos uma surpresa, o pessoal gostou tanto do nosso programa, em duas redes, ao mesmo tempo, e colocaram a gente em horário diferente, colocaram na parte da manhã e na parte da noite, e disseram que vão ficar mudando o horário ali, até ver qual o melhor público para nós, e louvado seja Deus com isso, que essas portas estão abertas, a África tem seis vezes, ou sete vezes, a população do Brasil, são 62 países, e bendito seja o Senhor que vai nos usar, estamos lá fazendo o programa em inglês, para poder exigir essas 19 nações, que falam inglês, e os outros que falam outras línguas, mas nosso propósito também é colocar o subtitulo lá, que é as letrinhas, em português, que é o pessoal de Angola, de Moçambique, e também do Cabo Verde, que pode assistir, é muita gente que Deus vai nos dar, e graças a Deus por isso, as campanhas fora foram uma beleza, daqui a pouquinho nós vamos ver o que aconteceu em Manaus, e o que vai acontecer aqui hoje, que interessa, Deus me deu um versículo hoje, agora cedo, para estudar com vocês, é o Salmo 119, versículo 114, esse Salmo tem 176 versículos, são as 22 letras do alfabeto hebraico, que não tem vogal, e estou falando, só para você já ir aprendendo algumas coisinhas a mais, que ajudam, um dia vai ajudar, e cada uma delas, ela tem um significado, e aqui no 114 fala assim, tu és o meu refúgio e o meu escudo, não tem declaração mais forte que você faz para Deus e que agrada a Ele, mas se for verdade, se você não se refugia nele, você está simplesmente brincando com Ele, eu quero sempre ensinar para você viver refugiado no Senhor Deus, como é que eu vou me refugiar nele? Na palavra dEle, ela é um refúgio perfeito, é um refúgio impenetrável para o inimigo, quando vocês têm uma revelação, agarrem essa revelação, está com um problema, Deus eu vou me refugiar nessa palavra, cuida de mim, você vai ver que Deus vai cuidar, e você não saia desse refúgio, tu és o meu refúgio e o meu escudo, com Ele você entra em batalhas espirituais e não é atingido, você sai vencedor, e Ele disse aqui terminando, espero na tua palavra, que é nela, nós fomos feitos pela palavra de Deus, na palavra de Deus e para a palavra de Deus, Deus disse que fosse assim e tudo aconteceu, antes de Ele criar o homem, Ele primeiro criou todo o meio ambiente para nós, depois tudo estava criado, nos fez do pó da terra, soprou na narina de Adão, o folho da vida, aí viu que Adão precisava de uma companheira idônea, tirou uma parte dEle, fez ali a mulher, e ela é osso do meu osso, é carne da minha carne, como Ele diz, e nós somos totalmente iguais em nome de Jesus. Mas uma coisa, eu ainda vou perguntar mais médicos ainda, eu tenho um amigo aqui em São Paulo, que já está com seus 80 e pouco, médico famoso, eu perguntei, doutor me diz uma coisa, se tivesse uma coisa, várias pessoas morreram, pegaram uma célula, célula, nós temos 100 trilhões, e pegaram isso aqui, porque só tinha uma mulher, essa célula, a que eu estava aqui, então essa mulher, foi mulher ou homem que estava aqui? O senhor sabe? Sei. Ela é feminina ou masculina? Foi rapaz, Deus, então tirou do homem, célula ou masculina, e transformou ela numa feminina para fazer a mulher. Então todos nós nascemos assim, ou ele ou ela, e não tem jeito de mudar, porque o nosso interior é dessa maneira. Então ele aqui, nós temos que esperar na palavra dele, porque o que ele já viu, ele tem presciência. Eu estava pensando hoje, quando eu estava me preparando, que Deus é um computador, mas muito grande, mas muito veloz. Ele consegue fazer trilhões vezes trilhões de cálculos, na fração de segundo, milimétrica de segundo, divide um segundo por mil, ele consegue fazer trilhões de coisas, então ele manda a palavra dele, quando Jesus, porque é quando Jesus estava sofrendo. Será que Jesus sabia que esse problema está no seu corpo, estava sendo colocado? Sabia, e ele puxou, ele sofreu o seu problema, e só ele podia sofrer, porque ele era especial, era um homem como nós, mas ele tinha o entendimento de Deus, só que não veio como Deus, e sofreu tudo exatamente. E quando ele terminou, essa foi a mensagem de semana passada, quando ele terminou, ele estava separado do Pai, o Espírito Santo foi lá, vivificou Jesus, e vivificou a nós também, e diz lá no livro de Romanos 4, 25, diz o seguinte, isso aqui para mim, irmãos, é cada revelação que eu chego vibrar e agradecer a Deus por ele. Eu estou em Atos, não é Atos, é Romanos, é o livro seguinte, já passei do 4, 25, e diz assim, o qual por nossos pecados foi entregue, e ressuscitou para a nossa justificação, ele não precisava ter ressuscitado, ele agora estava vivificado, podia subir e assentar-se ao trono de Deus, mas para que eu fosse justificado, inocentado, das minhas culpas, você e toda a humanidade, ele ressuscitou, ele entrou no corpo de novo, poderoso, e a sepultura não pôde segurá-lo, e ele ressuscitou, e para que? Para a nossa justificação, a nossa inocentação, nós somos, essa palavra não existe, mas é só para você entender, nós somos agora, das culpas que tínhamos quando aceitamos a Jesus, fomos inocentados, não as temos mais, nós podemos agora viver como se nunca tivéssemos pecado, isso é muito santo, e é muito bonito, mas voltando a palavra de hoje, então ele é o nosso refúgio, é para se fazer dele o refúgio, você tem que estar em qualquer crise, Deus me ajuda, eu vou sair da situação de cabeça erguida, e não usa da mentira, porque a mentira é do diabo, use só da verdade, e o meu escudo, meu protetor, não tem como tocar em você, quando você está refugiado dele, agora espera na tua palavra, e é ela que vai se cumprir, e tem que esperar, na hora exata, você vai saber o tempo e o modo de fazer a oração certa, e ser abençoado, Davi vem cá cantando as suas canções para nós, hoje vai ser muito abençoado aqui pessoal, estou com várias palavras, que daqui a pouquinho vamos estudar, e tudo bem, tudo bem amigo? Graças a Deus, missionário, voltamos de um momento assim, que eu fico feliz. Esse aqui foi na Coreia, Japão depois, depois esteve comigo nos Estados Unidos, que eu estava lá pregando, ele foi, e ainda fez crítica para mim, porque eu estava há tanto tempo sem falar espanhol, que parecia que eu não falava, eu não hablava espanhol, eu estava falando espanhol, mas tinha que hablar. Mas Deus usou o senhor na administração de uma senhora, que ela não esperava ser curada, e na hora levou um susto assim, até eu filmei, caminhei para a produção nossa esse milagre. Você filmou, Moisésinho filmou, porque a mulher, eu estava a dois metros dela assim, e ela na hora que foi curada, eu falei, faz o que você não podia fazer, e ela resolveu fazer, não estava podendo levantar o braço, quando ela levantou, olha para o meu olho aqui, ela fez assim, Eu nunca vi uma coisa dessa, eu fiquei muito emocionado na hora, e é o que Deus está fazendo, tomar que faça tudo na sua vida, você precisa. O que vai cantar hoje? O autor da nossa fé, aquele que nós temos que nos refugiar, missionário. Esse é muito bom, vamos então aplaudir a Jesus, pessoal. O autor da minha fé, me conhece bem profundo, Seu Filho vem de Nazaré, para ser a luz do mundo. O firmamento é sua obra, pra ele os joelhos se dobram, E permaneço para sempre, a sombra do Onipotente. Ele reina, ele reina, ele reina, porque ele é Deus, e nada é impossível. Ele reina, ele reina, ele reina, porque ele é Deus, ele é invencível. Ele reina, ele reina, o autor da minha fé, me conhece bem profundo, Seu Filho vem de Nazaré, para ser a luz do mundo. O firmamento é sua obra, pra ele os joelhos se dobram, E permaneço para sempre, a sombra do Onipotente. Ele reina, ele reina, ele reina, porque ele é Deus, e nada é impossível. Ele reina, ele reina, ele reina, porque ele é Deus, ele é invencível. Ele reina, ele reina, porque ele é Deus, e nada é impossível. Ele reina, ele reina, porque ele é Deus, e nada é impossível. Ele reina, ele reina, ele reina, ele reina, ele reina, porque ele é Deus, e nada é impossível. Ele reina, ele reina, ele reina, porque ele é Deus, e nada é impossível. Ele reina Ele reina Ele reina Ele reina Glória a Deus, obrigado Tavi Deixa eu falar com o pessoal do Rio de Janeiro Eu vou estar com vocês agora Nessa sexta-feira, dia 11 7 e meia da manhã Bem cedo Carioca acorda cedo, vai para lá porque vai ser bom Depois 10 da manhã E depois 2 da tarde Aí a noite já estou aqui para o sábado Que vai ser Santa Ceia aqui E domingo, sábado 9, 14 e 18 Comigo, com o Pastor Jaime me ajudando Domingo 7, 9 e 11 Comigo, com o Pastor Jaime me ajudando E com o Pastor Jaime 14, 16, 18 e 20 horas Santa Ceia serão 10 cultos em nome de Jesus Mas vamos agora Pessoal, ver o que aconteceu Lá em Manaus Estivemos em Manaus Foi segunda-feira Primeira reunião Foi 9 da manhã Dividimos em duas partes Que foi muita benção mesmo Maestro, por favor O missionário R.R. Soares Realiza reuniões abençoadas Na Igreja da Graça em Manaus Muito feliz Salete aproveita a oportunidade E viaja mais de 500 quilômetros Para comparecer ao encontro de fé Então estou feliz que eu vim de Roraima Boa Bista para participar do Congresso do Missionário Ela e muitos outros Ouvem a palavra de Deus Ministrada pelo missionário E aprendem o poder da oração Jesus então começou a lutar com o diabo Não foi vale tudo Não Ele começou a arrancar do diabo Ele não sabia disso A autoridade que ele roubou de Adão Com a qual nos oprimia Mas não pode oprimir mais Agora uma pequena oração sua Muda o quadro Você precisa disso Na sua família Na sua casa Onde você estiver No seu trabalho Você tem que ser uma pessoa de Deus E ser de Deus A coisa funciona Na oração da fé O poder de Deus toca Aqueles que sofrem com problemas Na audição Eu estava com problema de audição De um lado Desse lado direito Ele estava Ficava tapado Ouvia mais desse lado E agora quando começou a orar E começou a dar um estralo Um estralo E abriu Então está para o esquerdo Tatiana Mutirão Manaus Glória a Deus Glória a Deus Manoense aí Pronto vai Mais de 10 anos Com o problema de labirintite Inclusive Eu tive até uma crise Agora de manhã Que deu uma tonteira Que eu quase não via Quase assim Isso Quase caiu Aí eu Hoje eu ouvi Esse lado aqui Não Bem pouquinho Tanto quando eu estava na igreja Quando eu pensava que eu estava assim Eu estava assim Que eu só ouvi desse lado Então tape o direito aí Vira lá para o povo lá Repete essa palavra Que eu vou falar aqui agora Parece Ui Gavarite Barus Não entendi Repete agora Que eu vou falar Presta atenção Ui Ui Gavarite Gavarite Foi curada Está falando até russo Glória a Deus Está falando russo Por isso que ela não entendeu Está emocionada aqui Oh glória a Deus Quanto tempo só estava? Mais de dez anos Mais de dez anos Agora não precisa mais ficar de lado Não Glória a Deus É que eu ouço assim Quando eu estou de frente Para a pessoa Ouvia né Que agora eu estou ouvindo De costas De lado De frente Então vira de costas Para mim Cosmarina Casada Duma Costureira Alguém precisa de uma costureira O pessoal fala Cosmarina Que ouve bem Você não faz fofoca A piada não Que ela vai contar Para todo mundo Pronto E não para por aí O missionário Realiza mais uma oração E dessa vez Para as pessoas Que sofrem para caminhar E lembra da Salete Que veio de Roraima Para acompanhar a reunião Ela agora Vai levar a bênção Para casa Artrose no corpo todo Como é que você andava Com essa artrose? Doído o joelho Eu vim de Roraima Para assistir Então vem aqui agora Vamos andar aqui agora Mostra como é que você chegou Andando aqui Vai doendo Mas vai devagarinho É assim? Você está com uma Ondade elegante Aí agora Não dá nem para acreditar Vai forte agora Vai forte Pronto Já não tem mais nada Glória a Deus Irmão Eu tenho mais de 20 anos Que eu tenho artrose Nas pernas No corpo inteiro Como é que você estava andando? Eu tenho problema Eu olho É ruim Tem tempo quanto posso Vem cá Anda capengando Como é que chama esse negócio É Mostra como é que Campegava aí Agora negócio de capenga Não é que não Anda livre agora Vai andando livre agora Vai andando livre Olha a mudança pessoal Pode voltar Glória a Deus Estou na coluna Fiquei sem andar Não andava só Andava de moleta Eu vim hoje Porque minha irmã da igreja Me trouxe aqui Me segurando Como é que você chegou Andando aqui hoje? Vai lá em nome de Jesus Isso Vai andando melhor agora Agora pode andar melhor Pode andar Pode andar Está melhor Está melhor irmã? Como é que você chegou andando? Mostra para nós Para todo mundo ver Boa na mão Assim nas coisas Me aguentando E a minha amiga Que me trouxe Agora levanta o corpo Vem até onde eu estou feliz Que coisa bonita pessoal Vai lá contar para a Ana Mãe, caminhar bem Do jeito que a senhora caminhou Fazia quanto tempo Que a senhora não fazia? Ih, está com dois anos Por quê? Porque desde que eu tive a Covid Hoje o mal acabou Acabou tudo Em nome de Jesus Graças a Deus Não vai mais se agarrar em casa? Não, não, não Agora eu vou fazer atividade Troza O que você não podia fazer? Eu não podia assim Você não podia fazer isso? Não E para andar como é que era? Eu andava assim Então vem cá no corredor aqui Outra que foi curada aqui Vai aqui Mostra como é que você chegou andando aqui Vai andando para lá e mostrando Igualzinho Assim, capenga Agora anda normal Anda normal Isso Você pode correr também pessoal Volta para cá agora Volta Volta correndo agora Volta correndo Correndo irmã Correndo Acabou Acabou Pronto Aleluia Glória a Deus Que bonito Irmãos Vamos agora para Colossenses 4, 6 Presta atenção A graça de Deus Ela coloca na nossa boca O sal da verdade Então diz assim A vossa palavra Seja sempre agradável Temperada com sal Para que sabais Como vos convém Responder a cada um Então a nossa palavra Tem que pegar esse sal Da graça de Deus Que dá o tempero certo Para poder falar A gente não pode falar De nós mesmos A gente ofende as pessoas Quando falamos Fora da palavra de Deus Mas quando vamos Dar um conselho Na palavra A pessoa acorda A pessoa aprende A pessoa Passa a ser Uma pessoa abençoada Porque a palavra de Deus Temperada com esse sal Que é a graça Que nos dá Vai produzir na pessoa O fruto que ela precisa Então a unção de Deus É sobre os nossos lábios A primeira unção Para que a gente possa Ser agradável A todas as pessoas A vossa palavra Seja sempre agradável Temperada com sal Para que saibais Como vos convém Responder a cada um Então sempre esteja Na presença de Deus Deus prepara-me Para a hora exata E está ligado com Deus A pessoa vem Contra um problema Você não desliga Não fica ouvindo o problema E pensando em outra coisa Não Pensa naquele problema Que Deus está falando Em seguida Calmamente Você fala com a pessoa E transforma uma vida Se nós tivermos Essa palavra Sempre conosco Nós vamos ser Uma bênção Para todo mundo E daqui nós pulamos Para Hebreus Capítulo 12 Onde nós começamos No culto anterior Fazer um estudo O versículo é o 2 Nós vamos ver Que agora Além de nós termos Jesus nos nossos lábios Nós temos que ter Jesus Nos nossos olhos Diz aqui a palavra Do Senhor no 2 Olhando para Jesus Se você tirar o seu olhar De Jesus Você tropeça Se você tirar O seu olhar Do Senhor Jesus Você não vai falar O que convém Você vai simplesmente Falar aquilo Que o homem natural fala E que o homem natural fala Nunca consegue Dar a solução A um problema De outra pessoa E quanto menos Dela mesma Porque está falando Fora daquilo Que é um For o consumidor Da unção Do Criador Olhando para Jesus Autor e consumador Da fé Ele iniciou a fé Em nós E ele vai Ceifar a fé Enquanto estivermos No mundo aqui Vamos pensar nisso Quem colocou a fé Em mim Foi o Senhor Jesus E a fé E a fé Sua vai sempre Renovando E aumentando Na proporção Que você vai entendendo A palavra de Deus Mas quem não Lê a Bíblia Quem não está Interessado Naquilo que Deus Fala Do livro sagrado Vai ficar Patinando na vida Vai ficar Marcando passo No mesmo lugar Furando um buraco Na terra Daqui um dia Está engolido Pela terra E não Participou Da glória De Deus Então O segredo É olhar para Jesus O autor E consumador Da fé O qual Pelo gozo Que lhe estava Proposto A Jesus Foi proposto Uma alegria Uma realização A minha Você também Foi proposto Nós não somos Pessoas deficientes Aqui no mundo Com falta Do verbo Vivo Nós somos Pessoas Que temos Acesso A palavra De Deus Se somos Sinceros Se não somos A gente vai entrar No livro Não vai conseguir Nada Não vai receber Nada Quem é sincero Pode até estar No pecado Deus Eu não estou Conseguindo Mas o Senhor Há de me dar Uma palavra Que vai me libertar Eu vou me realizar Com essa palavra Então O qual Pelo gozo Que lhe estava Proposto Pelo gozo Que foi proposto Você A sua realização Que você vai Se realizar Em Jesus Suportou A cruz Desprezando A afronta Nós temos Uma cruz Pessoal Tem a afronta Do diabo Toda hora Você é um bobo Você fica com Esse negócio De igreja E tal Assim o diabo Fala Você não aceita Essa palavra Ao contrário Você se firme Em Deus Eu sei Em quem Tenho crido Eu sei Que eu vou Vencer Porque Ele Porque Ele está Comigo Então Ele Suportou A cruz E desprezou A afronta Eu tenho Que suportar A minha missão Se Deus Me chamou Para pregar Essa é a minha missão E a pessoa É uma missionária Eu sou com 75 Prega 3 reuniões Aqui 3 ali 3 ali Ainda vai Para os Estados Unidos Ainda vai pregar No mesmo dia No outro dia Eu viajei Mais 3 horas De avião Preguei em Boston Voltei para Miami Preguei em Miami No outro dia Eu vim para cá E estou fazendo A obra de Deus Tranquilamente E Deus Cuida de mim E cuida de você Agora eu estou Sempre ligado O que eu tenho Que melhorar Estou tomando Algum caminho errado Aí você sente Que é Não Deus Eu quero continuar Na tua presença Eu preciso Esse relacionamento É diário E verdadeiro Ele fala com você Através da palavra Então Ele suportou A cruz E assentou-se A besta Do trono de Deus É a posição Que Deus deu Para ele agora A primeira posição Foi quando O pai falou Haja luz E haja isso E ele fez tudo Direitinho Depois não tinha Como recuperar o homem A não ser que ele viesse Eu vou E veio No início do livro Está escrito dele Eis que vem Para fazer a tua vontade Ó Deus Ele veio Para fazer a vontade De Deus Terminou Quando sofreu Todo o nosso mal E aí ficou Vamos dizer assim Aposentado Não Ele assentou-se A direita Do trono de Deus Recebeu todo o poder Essa figura Assentada A direita Da majestade Era dada Como se fosse O primeiro ministro José Filho de Jacó Quando foi ser Governador Governador Do Egito Ele estava Sentado Ao lado Do rei Você vai ser Depois de mim O maioral Aqui Ele assentou-se lá E administrou o Egito Com capacidade Sete anos de vaca gorda Guardou todo o alimento Das vaca magra Ninguém morreu de fome Porque ele foi usado Por Deus Nós somos Essa pessoa Que temos que guardar O que Deus está dando Para nós Esse alimento Esse alimento Vai servir na hora De uma necessidade E sem esse alimento Nós não vamos conseguir nada Aí Deus o assentou A direita do trono Ele não está aposentado É ele que dirige O universo todo Hoje É que sustenta Tudo pela palavra Do seu poder E ao mesmo tempo É o nosso salvador Olha que grande amor Deus nos deu Esse ser Que criou Tudo que o pai Falava Ele criou Recebeu o poder Para dirigir tudo Governar tudo Nos seus devidos lugares E também Mora dentro Nosso coração E cuida de nós Com cuidado De pai para filho Verdadeiro pai Para verdadeiro filho Se formos verdadeiro filho Se assumimos A nossa filiação Ele assume A nossa paternidade E é isso Que tem que ser feito Em nome do Senhor Jesus Irmãos Deus quer fazer Coisa grande Eu vou agora Passar a novela Da vida real Mais outra história Bonita E vou adiantar Um pouquinho Porque depois eu E o pastor Jair Vamos fazer a oração Com vocês Mas tudo que nós Ouvimos aqui hoje Desde o início Quando eu fui ao Salmo 119 Versículo 114 Agora aqui em Colossenses 4 6 Depois Hebreus Capítulo 12 Versículo 2 Tudo isso aí É para você entrar Na presença de Deus Sabendo Que você vai Vai suportar a cruz A missão que ele deu A você E é fácil Porque o jugo dele É suave O fardo é leve Não tem peso algum Você pode ter certeza Que para mim Se dirigir Essa obra É falar Fazer a palavra de Deus Acordar de madrugada Eu como Quase todo dia Eu acordo E essa madrugada Eu acordei Fui lá Orei Ainda fiz mais uma lição Dessa que eu ponho A meia noite No Ongreis Lá Que se você não lê Você está perdendo O melhor A de hoje Então Põe lá depois Ongreis.com Ongreis.com É a mensagem diária Nossa ali E pega Que você vai ver Que Deus me usou Para fazer hoje Mas essa não é de hoje Eu escrevi Para frente Eu devo estar uns sete meses Na frente Porque A gente não pode trabalhar De manhã Para comer de tarde Não Deus está dando Vamos deixar Deixa Que está fazendo isso E graças a Deus Tudo isso Além dessa Ainda tem aquela Do Facebook E outras tantas Que a gente faz Eu semeando fé E as coisas Que nós estamos fazendo E Deus Isso é a maior Tranquilidade Pessoal Quando você Para Deus eu não estou aguentando Está bem Não vou lhe dar Essa glória Mas ele dá A missão E dá as ferramentas Ele dá o trabalho E renova as suas forças E aí você vai fazer Aquilo que ele quer Que seja feito Vamos então ver agora A novela da vida real Maestro Por favor Em novembro de 2022 Celie é internada Para retirar um cisto No rim direito Antes de me operar Eu fui para a igreja E pedi oração Dizendo a minha irmã Que eu ia me operar Sempre tivemos O nosso livro Das orações Onde incluímos O nome das pessoas E orávamos por ela Eu, minha esposa A igreja Oramos por ela Nesse período A cirurgia Ia ser de duas horas Só que realmente Não foi isso que aconteceu Essas duas horas Foi passando 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 Quando foi de 8h40 da noite Foi que ele chegou E falou para mim assim Que a cirurgia da minha irmã Não tinha sido um sucesso Porque ela tinha dado Uma parada De 25 minutos Aí que ela chegou Para nós Ela já estava Entubada Já estava sedada Aí passou os dez dias Que estubou ela Que colocou Traqueostomia Então quando tirou o sedácio Eu esperava que ela acordasse E isso não aconteceu Ela não Atendia estímulos Se chamasse Ela não atendia A doutora Chegava para mim Junto com a equipe E falava Que ela não teria mais jeito Ela só estava Viva por causa Através das medicações E dos aparelhos E todos os dias Ela dizia que ela ia morrer Que ela não passava de hoje Fiquei em coma Por muito tempo Muita gente mesmo Morou por mim Eu não acreditava Quando as pessoas diziam assim Ah, Deus vai curar Deus vai curar Eu nunca acreditei nisso Né? Eu só acredito Nas coisas que eu vejo Aí um dia Me acordei Perguntando pelo meu sobrinho Aí a enfermeira correu Para chamar o médico E achei assim Surreal Aí fui visitar ela lá em cima Quando eu vi Eu não acreditei No que eu estava vendo Ninguém acreditava Porque é um milagre mesmo Vê ela daquela forma No final de janeiro Ela saiu Ela recebeu alta Da médica Ela estava totalmente Dependente De mim Porque ela estava toda dura Né? As mãos todas Entrevada Ela tomava banho de leito Tudo com ela Era A gente tinha que fazer Na cama Nesse processo A gente ficou um mês Aí foi quando a gente Veio morar aqui em BH E eu decidi levá-la Ficar levando ela para a igreja Ela queria porque queria ir para a igreja Minha irmã me encarregava Sempre na cadeira de roda Foram três domingos Eu percebi que ela ficou muito alegre E depois o pastor Chamou assim Quem estiver precisando Pode vir para aqui Para frente Que eu vou fazer uma oração Aí fui falar para o pastor O que tinha acontecido comigo Aí ele disse assim Então levanta e anda Me deu uma agitação Assim no corpo Sabe? Uma agitação Eu levantei rápido Minha irmã achando Que eu ia cair Quando aquele pastor disse Levante e anda Eu fiquei apavorada Mas eu saí correndo Dentro da igreja Correndo E falando para todo mundo Ai eu estou andando Eu estou andando Eu estou andando A irmã agora Olha aí Olha aí Olha aí Olha aí A irmã andando desse jeito aí A outra está atrás De segurança só Só está de segurança Do lado dela aí ó Eu fiquei apavorada mesmo Porque eu disse É O que é que vai acontecer? E quando eu vi ela Andando dentro da igreja Andando, andando, andando Eu fiquei apavorada Se eu chorava Se eu saía de perto dela Eu estava atrás dela Porque eu queria Se ela caísse Se eu tropeçasse Eu estava lá para segurar Eu fiquei em coma Três meses Três meses em coma O médico disse Que eu não tinha jeito Que eu já estava morta E que depois Eu ia ficar Cheio de sequelas Depois que eu fui Vesse de novo Mas Deus é muito bom comigo Só vem na cadeira de roda Que está aqui É Vem na cadeira de roda Vem na cadeira de roda E vou empurrando A cadeira de roda hoje Empurrando Eu vou empurrando Vai para casa Empurrando a cadeira de roda Não tem mais sequelas não Olha que bonito Deixa eu falar Com a irmã que está atrás Você está chorando Por quê? Eu passei três meses Na Santa Casa Com ela É Todo dia A médica falava Que ela não tinha jeito E se eu vivesse Eu comecei a ficar Como vegetal Eu vim de Recife Deixei minha vida lá Para mim Para cuidar da irmã Ficar com ela aqui A senhora empurrava ela? Era A senhora que empurrava ela Então senta na cadeira Agora a senhora lá Agora senta Senta lá Senta lá A senhora empurrou a irmã Agora irmã Agora vai lá Agora a senhora empurra Agora a senhora empurra ela Aí ó É A senhora empurrava ela E a igreja toda vibrando Com o milagre que Jesus fez Só posso ver Que o nosso Deus Ele é maravilhoso Estou andando normal Estou correndo E ninguém mais vai me segurar Esse é o nosso Deus agido Pelo estado que a gente viu Ela no hospital E ver hoje como ela está É surpreendente Ah agora estou comendo sozinha Estou fazendo tudo Escavando os dentes Tudo É um milagre né Porque assim Dentro da religião Eu acho que é um milagre E para quem é que pode fazer Uma coisa dessa? Quem é que pode? Só Deus Mais ninguém Nunca mais ela usou essa cadeira A cadeira estava lá No último quarto guardada Que os médicos tentaram Fazer de tudo Os médicos tentaram Mas quando Deus disse assim Agora estão comigo Agora é comigo Agora vou dar a ela Segunda chance Aí me deu A segunda chance E vamos aplaudir a Jesus Irmãos Exatamente Que nós vimos aqui Hebreus Nós temos que olhar Para Jesus Tem que examinar Jesus Não podemos deixar Hebreus 12 2 Essa palavra que Deus me deu Ontem aqui Ontem eu falei O versículo 1 Hoje o 2 Olhando para Jesus Dela E três meses Na UTI Apagada Depois volta Depois volta com a memória E o pastor Foi usado por Deus É o poste que está lá Em Belo Horizonte Grande homem de Deus Belo Horizonte Pode procurá-lo O homem sabe O que está falando Eu quando fui a Santo André Ele devia ter uns 17 18 anos Ele eu fui pregar lá Ele é alto Toda vida E eu perguntei O pastor na época Assim Quem é esse grandalhão Aí Falei assim Chegou aqui agora Falei segura Que esse homem tem um são O senhor acha Não acha Não tem certeza E glória a Deus Se for olhar para ele Tem um são Hoje está com mais de 50 Está mais de 30 anos conosco E Deus usando ele poderosamente E você que talvez hoje esteja numa necessidade Amanhã você pode estar sendo usado por Deus Ou na igreja Ou dando emprego a muitas pessoas Fazendo coisa útil Útil para a sociedade Deus quer nos abençoar Mas o que nós temos que fazer? Olhar para Jesus Jesus autor e consumador da nossa fé O qual pelo gozo que lhe estava proposto Suportou a cruz Desprezando a afronta Despreza Ah não Eu não vou mais naquela igreja Não reconhece Esqueça esse negócio É Deus estar tratando com você Nós somos servos de Deus E às vezes ele toca para a gente fazer uma coisa Que não sabemos nem o porquê Que está tocando em si nós Então ele desprezou a afronta Não pegue a afronta para você Se despreza E você vai se assentar Aonde Deus preparou para você A sua posição por toda a eternidade E você nunca mais vai sair dela Em nome do Senhor Jesus É assim que se faz Óbvio a Deus Prepare para domingo próximo Está conosco aqui Sábado 9, 14 e 18 Domingo 7, 9 e 11 Comigo com o pastor Jaime 14, 16, 18 e 20 horas A mesmo horário Aqui E nós vamos fazer a obra de Deus E vamos ver você ser abençoado E você que mora em Belo Horizonte Eu não posso confirmar agora Mas eu acho que dia 27 de agosto Eu vou estar com vocês aí Às 18 horas E na segunda-feira Vai ser nove da manhã E depois uma da tarde Vai ser duas reuniões Aí depois eu vou ter uma reunião Com pastores E vou seguir a minha vida Em nome do Senhor Jesus Com Jesus É sempre desse jeito A gente pode vir Que Ele tem bênção para nos dar E hoje tem bênção para você Que está em casa Talvez assistindo pela primeira vez Desesperado Ou em qualquer país Esse culto, irmãos Está sendo transmitido Para 14 línguas No mundo todo Para o inglês Para o espanhol Para o romeno Para a língua do Paquistão Urdu Para o lado do Camboja O Kramer O coreano O norueguês O francês O indonésio O árabe O alemão O russo O hindi E o italiano E graças a Deus Que nós estamos abençoando Todo mundo Para a glória de Deus Por falar em abençoar Vamos ver um pouquinho Da nossa missão Ontem nós tivemos Um estímulo aqui Que estímulo lindo Uma moça lá no Peru Começou a sentir Umas dores esquisitas Foi ao médico E o doutor Diagnosticou ela Com leucelia Negócio muito sério Mandou ela para a capital Foi na capital E os pais Levaram para a capital Internaram ela no hospital E o médico disse A mesma coisa Não tem jeito Não tem jeito Não tem jeito Está morrendo Está morrendo O sobrinho falou assim Tia Vamos na igreja agora Assistir o culto Vamos salvar A minha prima Aí foram Oraram com o pastor lá Olha que saíram Na rua Para ir embora Para cá O telefone tocou Era o médico Olha Não sei o que aconteceu Ela acordou Agora está falando tudo Está pedindo comida Não tem mais nada E não tinha mais jeito Irmão Esse é o Deus Que nós servimos Deus é o nosso refúgio Fortaleza Socorro bem presente Na hora da tribulação Pegue com ele Entregue seu caminho a ele Você vai ver o que ele vai fazer Na sua vida Maestro coloca para mim Agora o momento das missões Por favor Deus tem agido De forma extraordinária Ao redor do mundo O testemunho Dessa sul-coreana É a prova viva De que é possível sim Viver o sobrenatural de Deus Nos dias de hoje Olá Meu nome é Jang Myong Ja Pastora que mora Em Pyongtag Jeongjido Coreia do Sul E fui diagnosticada Com câncer de mama Na segunda metade Do estágio 3 Em fevereiro de 2020 Eu tinha oito massas Cancerígenas Em várias partes do corpo Foi muito frustrante Assustador E difícil Primeiro pedi Ao missionário Soares Para orar por mim E falei com Deus Meu médico A partir daquele momento Seria Deus E a partir de então Orei diante do Senhor Deus E busquei realmente A vontade dele O missionário Soares Me confortou Por meio de mensagens De texto E ainda continua Intercedendo por mim Quando voltei ao médico Em março de 2022 O câncer do cérebro E da pelve Se tornaram câncer No estágio 4 E então eu fiquei com medo De novo No entanto Quando orei Deus me tocou Veio a certeza De que ele faria Coisas ainda maiores O missionário Soares Continuou orando por mim E em abril de 2022 Comecei a tomar Um comprimido Anticancerígeno Mais simples Que não cura completamente A doença Mas apenas impede Que as células cancerígenas Aumentem E agora tratava-se apenas De prolongar a minha vida Então tomei o remédio Uma vez por dia Pela manhã Durante o mês de abril E o mês de maio E por volta do dia 21 de maio Comecei a oração intensiva Sem parar Então depois de orar intensamente Fui ao médico No dia 24 de junho E fiz o teste novamente Fiz o exame E para minha grande surpresa As massas cancerígenas Haviam desaparecido Aleluia E agora restava apenas uma Mas estava reduzida a um décimo Era muito pequena O médico também Ficou surpreso nesse momento E eu também fiquei Com muito mais esperança E depois de três meses Fui para o hospital novamente E fizeram um teste E deu negativo Depois fui em março de 2023 Para verificar novamente Eles disseram que não conseguiam Ver as células cancerígenas E aí fui ao médico em junho E fiz uma tomografia computadorizada Nos meus pulmões E um exame de sangue O resultado do exame de sangue Estava normal E na tomografia Os meus pulmões Estavam muito limpos Aleluia Deus queimou Todas as células cancerígenas Ligadas ao meu corpo E resolvi Não me preocupar mais Porque Deus agiu Obrigada Missionário Soares Pelas orações Elas me ajudaram A acreditar A confiar na vitória Que Deus abençoe a todos Se você acreditar Grandes milagres Também vão acontecer Aleluia Glória a Deus Não tem como não se emocionar Com o tamanho milagre E saber que colaboramos Para que ela conhecesse Ao nome de Jesus Que cura Traz uma alegria Tremenda O patrocínio Eu entendo que Realmente Deus agindo Através dos patrocinadores Por quê? Porque quando a gente Ajuda Na obra de Deus É como se a gente Estivesse fazendo parte Daquilo, né? E o patrocínio É isso Muitas das vezes A gente não pode ir Na onde o missionário Está indo pregar E ele vai E a palavra Está sendo levada Então pra mim O patrocínio é isso É eu poder contribuir Com a obra Ajudar A levar a palavra De Deus Graças te damos Senhor Por teus grandes feitos Em nosso meio Irmãos Coisa séria A gente às vezes Não viu O alcance Do nosso trabalho Quando eu coloquei O programa Para ser traduzido Para o coreano Alguém falou comigo Pra que isso? A Coreia É uma ilha cristã É Coreia é um terço Lá é evangélico Um terço é budista Um terço não é nada Então Ela divide Cheio de grandes igrejas Eu pregava numa igreja Lá de oito mil lugares Igreja cheia Tanto do poder de Deus Mas Deus mandou A gente vai Uma vida dessa Vale mais do que tudo Se fosse você E fosse resgatado Não tinha jeito Oito massas Pelo corpo de câncer Jesus tirou tudo Patrocinador Então a metástase Também volta atrás Quando se põe Na presença de Deus Eu só tenho que dizer Deus muito obrigado Se você sente Ser patrocinador A hora é essa Você já sabe de tudo Deus sabe até a quantia Que Deus quer que você dá Então eu vou pedir Para dar para você Essa oração Não é para você rezar É para você aprender Como se faz oração Aqui está a conta do banco Preencha aqui Os seus dados Aqui coloca o seu pedido De oração Que eu vou orar por você E esses dias Até o dia 18 Eu preciso do seu apoio Que é quando venço Os compromissos Amigo É o mundo todo Que nós estamos carregando Aqui no Brasil E estamos evangelizando E daqui um dia Eu vou ficar mais Um pouquinho ausente daqui Porque tem que ir Para mim Para as missões Agora com esse trabalho Na África Agora vem a Índia Que nós temos que voltar lá Depois de tantos anos Para fazer aquelas Grandes concentrações E Deus vai nos usar Em nome do Senhor Jesus Pode crer nisso E você que está em casa Você pode pegar Toda a informação Nesse QR Code Se você não sabe pegar Eu vou dar a conta Da lotérica Vai em qualquer lotérica E diga para o caixa Eu quero fazer um depósito Doação para o show da fé Convênio 3091-2065 Aí cai na nossa conta Na caixa econômica 3091-2065 Não corra do chamado de Deus Você tem que olhar Para Jesus Que é o autor E o consumador Da sua fé Ele vai querer Colher a sua fé No dia do juízo O que você fez Com aquilo que eu disse Para você fazer Então pega firme E você que é patrocinador Vá ao banco Nas próximas horas Ou faça pela Pela internet A sua contribuição E que Deus abençoe você Em nome de Jesus Agora enquanto eles preenchem Eu já vou fazer a oração Com vocês Como eu tinha prometido Só deixa eu dar Para quem não tem ainda O papel da nossa TV Porque esse trabalho aqui Não precisa ser reconhecido Nós temos um sistema De televisão Igual os outros tem Você vê várias marcas famosas Só que eles põem canais Até de prostituição Mas nós não Nós só temos canais 60 canais bons De notícias De esporte Canais para a família Canais para as criancinhas Tudo isso aqui E 11 canais evangélicos Aí que está a sorte Você vai conhecer Tudo que o evangelho Tem para você De maneira 11 maneiras diferentes Até um canal de oração 24 horas por dia Ao vivo Que ninguém tem isso no mundo Nós temos Como nós temos Muita igreja Aqui no estado de São Paulo Cada dia uma igreja Vem ocupar as 24 horas Vai voltar daqui Um ano e meio Daqui dois anos Então para eles Vem, se revezam E fazem a oração E Deus está usando Esse pessoal Usando a nós E graças a Deus Por isso Pega o papel E se você quiser Mais informação Destaca aqui Põe aqui O seu primeiro nome Seu telefone Melhor hora de ligar Para você E vamos ligar E vamos ficar de pé Já que vamos abençoar Pessoal do Rio de Janeiro Nessa sexta agora Hoje é programa de quinta Então amanhã 9 e 14 7 e meia da manhã 10 e 14 horas Tem tudo ali Em frente ao viaduto No BRT de Madureira E nós vamos estar ali E aqui sábado e domingo São João 7 e 9 e 1 em São Paulo Sábado 9 e 14 e 18 Domingo 7 e 9 e 11 comigo Com o pastor Jame 14, 16, 18 e 20 horas Curve a cabeça E feche os olhos E diga assim Senhor Deus Nesta oração Eu também quero A solução Do meu problema O meu problema É este Fala baixinho Para Deus Que é o seu problema Ninguém precisa ouvir Só Deus agora E você em casa Também fale Eu já vou entrar orando E o pastor Jame vai orar E Deus vai operar agora E eu estendi a minha mão Para quem está em casa Colocar a mão com a minha Pai Eu começo a sua oração Pedindo que através Da minha mão O Senhor faça fluir Para a mão Dessa pessoa A mesma unção Que o Senhor me deu Conforme a campanha De agosto Todos os dias Estamos orando Para isso acontecer E eu uno a minha fé Com a fé De cada pessoa Que está nos assistindo Na RIT agora Ou em qualquer outra Emissora Para que essa pessoa Seja plenamente Totalmente Abençoada E eu vou usar A autoridade agora Que o Senhor me concedeu E ó Deus O pastor Jame também Vai usar Obrigado por já ter feito Fluir a unção Para essa pessoa Agora eu digo Diante do Senhor Toda força maligna Todo espírito de doença Demônio que lá na Coreia Foi derrotado Pela nossa oração Pela fé que Deus nos deu Demônio que vai ser derrotado Em qualquer lugar do mundo Agora que você está oprimindo Essa pessoa Você é obrigado Tirar a mão Desta vida Meu irmãozinho Você vai usar agora A linguagem sadia Que está temperada com sal Aquela palavra Que é poderosa Para lhe curar agora Você é um agente De Deus agora Num banco bobo não O inimigo veio contra você Para destruí-lo Envergonhá-lo Principalmente Roubar sua fé em Deus Para você E para a perda Sua eterna Não Você vai vencer agora Nós estamos com você Nós estamos juntos agora Vamos orar É isso que nós estamos fazendo agora Em nome de Jesus Consenta sua fé Feche seus olhos Não deixa nada Roubar sua atenção Coloca a sua atenção Em cima do seu mal É como se fosse Um raio laser Ali agora Não é laser Não é raio do céu Que vai queimar Esse poder infernal É o fogo de Deus Que vai descer agora Tanto estou orando Como o pastor Jaime Vai orar E nós dizemos agora Em nome de Jesus É para todo mundo agora Não se desperte não Concentra a fé E diga agora comigo assim Chegue comigo E o pastor Jaime Diga assim Em nome de Jesus De outra vez Em nome de Jesus É agora Em nome de Jesus Sai todo mal Na autoridade No poder Que é no nome de Jesus Na capacidade Que irá nesse nome Eu digo sai E vem comigo Vamos juntos Isso levante a sua voz Com autoridade Diga o mal Saia Diga a dor Vai embora Diga a infecção Vai embora Diga o tumor Que ele saia Ele apareceu Para roubar sua paz Mas você viu Que o Deus da Bíblia Operou de uma maneira Especial Lá na Coreia Está operando aqui Está operando aí Na África Está operando aí Agora Nesse momento Aí no Iraque Em nome de Jesus Onde o programa Está chegando A bênção de Deus Está chegando Ou aí na Síria É mesmo Agora Glória de Deus É o poder de Deus Passando Aí no Paquistão Em todos os lugares Onde a bênção Chega A bênção É maior do que a maldição Eu digo Sai depressão Sai pânico Sai ansiedade Sai agora Conflito na mente Confusão na mente Pensamento de suicídio Pensamento de morte Sai desta pessoa agora A dor de cabeça forte A enxaqueca A dor na nuca A dor da pressão alta A dor do estresse Eu digo Vai embora Em nome de Jesus O mal que está no sistema Da visão É uma catarata É um glaucoma É está roubando a visão É uma doença degenerativa É uma doença Das vias aéreas Das vias respiratórias É uma doença Cardiovascular Coronária Ventricular É uma arritmia severa Sai agora É o mal que está colocando Essa pessoa na cadeira de roda É o mal que está impedindo Essa pessoa de se movimentar É uma hernia de dia É a inflamação do ciático É bico de papagaio É um mal na coluna É sequela de um acidente É sequela de um mal Que foi mandado Por obra de macumba De feitiçaria De bruxaria Sai Vamos juntos Isso com fé Esse mal não vai ficar Esse mal não vai resistir É uma artrose Está doendo muito Está machucando o seu quadril Está desgastando o quadril É no joelho Onde estiver o mal É no tornozeiro É no calcanhar Tem que sair Não pode ficar O nome de Jesus Tem poder O nome de Jesus Está operando O nome de Jesus Está se manifestando E o mal está caindo por terra Sai 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 Nós exigimos Nódulos desapareçam Infecções vão embora Inflamações desapareçam O poder está nesse nome Meu irmão Isso Levante a sua vódiga O mal fora Saia A cólica A cólica Que a senhora está sentindo É endometriose É síndrome do ovário policístico A virtude que saiu do Senhor Que fez a mulher parar de sangrar Essa virtude está passando por você agora Essa virtude está se manifestando no seu corpo E o líquido que está sendo o seu corpo Está cessando O líquido está parando agora A inflamação está embora Em nome de Jesus Em nome de Jesus O sangue está parando agora Essa sangria não vai continuar Essa crise de hemorróidas Desapareça Vai embora mal Vai embora opressão Vai embora agora 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 Em nome de Jesus Levante as suas mãos Se o filho vos libertar Verdadeiramente sereis livres Dê glória a Deus Meu irmão Oh, receba alegria da presença de Deus A alegria da salvação Senhor dos senhores Envolva este povo Abraça este povo agora Oh, venha Senhor com os dons de Burara Venha com o dom da fé Venha com operações de maravilhas Jesus Cristo te dá saúde Verdadeiramente levou sobre si as nossas doenças Levou sobre si as nossas dores E pelas suas pisaduras E pelas suas chagas feridas Nós fomos sarados Oh, que bonito É estar na casa de Deus Digo obrigado Senhor Eu recebo a minha bênção Eu tomo posse dela Em nome de Jesus Amém Oh, glória a Deus Jesus Cristo te dá saúde Por longo tempo Beirando o poço Ele esperou Os dias passavam E sua hora Não chegava Confiante Confessava Nessas águas Vou me curar Nada o abalava Nem deixava sua fé Desanimar Mesmo vendo outros Tomando O seu lugar Ele afirmava O anjo vai voltar Para ajudar as águas Se eu for o primeiro a chegar Com certeza eu vou conseguir Pois assim minha fé Pede que curado serei No tanque de pedesca Ouve cura No tanque de pedesca Ouve milagre Vai levanta a torra Tua caminhada Eu sou Jesus No tanque de pedesca É nessas águas Que Jesus quer te abençoar Vai levanta a torra Tua que me honra Aqui estou pra te durar Eu sou Jesus O grande Jeová Bora lá em cima Mesmo vendo outros Tomando o seu lugar Ele afirmava Ele afirmava O anjo vai voltar Para ajudar as águas E se eu for o primeiro a chegar Com certeza eu vou conseguir Pois assim minha fé Que curado serei No tanque de pedesca Ouve cura No tanque de pedesca Ouve milagre Vai levanta a torra Tua caminhada Eu sou Jesus No tanque de pedesca É nessas águas Que Jesus quer te abençoar Vai levanta a torra Tua caminhada Ó que estou pra te durar Eu sou Jesus O grande Jeová No tanque de pedesca Ouve cura No tanque de pedesca Ouve milagre Vai levanta a torra Tua caminhada Eu sou Jesus No tanque de pedesca É nessas águas Que Jesus quer te abençoar Vai levanta a torra Tua caminhada Aqui estou pra te durar Eu sou Jesus O grande Jeová O grande Jeová O grande Jeová O grandeji Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.